Obrigado, presidente. Senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna do Senado hoje para fazer uma homenagem ao grande amigo meu, padre Bruno, que nos próximos dias está se transferindo da nossa diocese de Cuiabá, voltando para a Canção Nova em São Paulo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer a homenagem a esse grande paraibano que, ao longo dos últimos anos, mudou a vida de muita gente no Estado do Mato Grosso e, por que não dizer, com seu sacerdócio em várias outras comunidades esparramadas pelo nosso país. Ele, que é membro da Canção Nova desde o ano de 2009, ele que deixou sua família na Paraíba para iniciar uma vida sacerdotal na Canção Nova, especialmente no Mato Grosso, tem feito a diferença no nosso Estado. Vigário da Catedral Bom Jesus de Cuiabá, ele é responsável por missas que têm até 6 e até 10 mil pessoas em suas celebrações. A sua grande marca, no entanto, é a evangelização da juventude. Nesses sete anos, Padre Bruno foi responsável pelo grupo de jovens, o trabalho que tem mudado a vida de muitas famílias, de muitos jovens, em Cuiabá, Varja Grande, como também em todo o Estado do Mato Grosso. Suas ações inovadoras estão sempre buscando atrair os jovens para dentro da fé católica. O Pedal de Cristo, por exemplo, um passeio-ciclista que virou um grande atrativo para o povo, que inclusive aconteceu no último final de semana. Penso que trabalhar com a fé, na fé com o povo, mostrar o poder da oração nas campanhas de oração foi a maior graça que o Padre Bruno fez nesses sete anos em que está em nosso Estado. É o exemplo que ele sempre diz. Em janeiro próximo, como já disse, Padre Bruno estará concluindo o ciclo de sua vida e depois de sete anos dedicado à missão Mato Grosso, ele retorna para a sede da Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, onde administrará o Santuário do Pai das Misericórdias. Antes de partir, o Padre Bruno gravou, no último final de semana, um DVD de orações que, com certeza, foi maravilhoso a gravação e será maravilhoso também a sua divulgação e para quem tiver a oportunidade de assistir nos próximos dias do seu lançamento o DVD do Padre Bruno. Quero, aqui, em nome do Senado Federal, aqui da Tribuna, agradecer a todo o apoio, todo o serviço prestado pelo Padre Bruno Costa, nesses sete anos, no Estado de Mato Grosso, em sua evangelização e que Deus o acompanhe. Com certeza, dependência da nossa vontade, Padre Bruno não deixaria o Mato Grosso nunca. Mas entendemos a missão, entendemos também que tem outros Estados, tem outras comunidades que precisam do serviço do Padre Bruno. Então, com esse desprendimento, desejamos que Deus o acompanhe e que sempre volte para visitar Cuiabá, Varza Grande e o nosso Estado de Mato Grosso. Obrigado, Padre Bruno. Quero também, Sr. Presidente, aqui na Tribuna, agora à tarde, fazer uma homenagem ao Mons. O Mons. Jonas Adib fará agora, no próximo dia 21 de dezembro, 80 anos. Ele, que é padre fundador da comunidade Canção Nova, uma vida percorrida no ritmo da nova evangelização, onde o alvo é a construção de novos homens para o mundo novo. Por meio da fé, Mons. Jonas fez milhares de discípulos da Palavra do Senhor e da oração. Seu sacerdócio fez também fecundar, por todo o Brasil, novas vocações e novos padres para a Igreja. Na Canção Nova, o Mons. Senhor fez brotar novas sementes de evangelização para a juventude. Pôde contribuir significativamente com obras sociais de educação, sempre inspirado no método preventivo de Dom Bosco. São mais de 50 anos de sacerdócio e 40 anos com a comunidade Canção Nova, que fundou, em 1978, na cidade de Cachoeira Paulista, e que, em 2008, recebeu reconhecimento pontífício em Roma. Em 2007, padre Jonas recebeu o título de bom senhor pelas mãos do Papa Bento XVI, um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Igreja e à comunidade. Parabéns, Mons. Jonas Adib, que o senhor tenha um feliz aniversário. Parabéns à Canção Nova por ter esse líder abençoado, que faz muito pelo Brasil, evangelizando e levando a Palavra de Deus. Muito obrigado a todos, um abraço e que Deus abençoe.